Bom dia, bom dia a você que acompanha todas as manhãs um pouquinho dessas palavras, desses pensamentos, dessas reflexões do budismo na nossa vida. Eu tenho trazido aqui para vocês as palavras, os pensamentos de monges Zen, especialmente as publicações de Monja Koniroshi, que sempre traz inspirações para nós. E hoje eu vou compartilhar com vocês mais um pensamento, mais uma reflexão, com este livro aqui. Não sei se vocês conhecem, está invertido aí? Zen, pensamentos da Monja Koniroshi, nas palavras de Leandro Gyokan Saraiva. Então, eu peguei aqui uma reflexão, mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria que vocês hoje, de uma maneira especial, se colocasse, embora seja muito cedinho, não sei se você está deitado, está deitado ainda, mas que você possa se colocar sentado, sentada, ou numa cadeira, sentado numa cadeira, ou mesmo nessa sua cama, aí na ponta da cama, ou se você quiser ficar sentado numa almofada. São seis horas da manhã, deve estar um pouquinho frio, se agasalhe. Então, se acomode um pouquinho para a gente fazer uma respiração consciente. Um alinhamento da coluna, né? Todas as vezes eu tenho trazido textos e reflexões, para a gente fazer textos e reflexões, mas é importante que hoje você faça essa prática de perceber a sua coluna, perceber a sua respiração, nesse amanhecer deste dia. Inspirar e expirar todos os cheiros, todos os sons, inspirar e expirar os ruídos ao seu redor, inspirar e expirar os seus pensamentos, as suas inseguranças, dúvidas, estar presente do jeitinho que você está, do jeito que você é, e de como você está, e como você é, é perfeito, como é. Então, sem julgamentos, sem apegos, sem aversões, comece seu dia livre, comece seu dia apenas apreciando o momento presente. Tá bem, nesse momento presente você está trazendo as suas preocupações, tudo bem. traga essas preocupações, sim, considere. Só não desenvolva nesse momento. Põe uma bandejinha de prata ou de ouro, essa sua preocupação, que depois você vai resolver. Mas basicamente agora, fique um pouquinho comigo nessa respiração consciente. Você está pronto? Você está pronto? Então, primeira coisa, coluna reta, coluna ereta. Vamos lá? Perceba o alongamento da sua coluna, das suas vértebras, alinha este corpo, a cabeça não tomba, fique com a cabeça reta, e os olhos ficam pousados diante de você. Você pode fazer uma posição com as mãos, se você quiser, chamado Mudra Cósmico. É o Mudra da Meditação, que as imagens de Buda geralmente ficam. Vou mostrar uma fotografia para vocês, de um quadrinho nosso, da nossa tradição Sotuzen, que mostra Shakyamuni Buda, com os três veneráveis, Mestre Dogen e Mestre Keizan. Veja que lindo, está refletindo a tela do computador, né? Mas olha a mãozinha de Buda, está vendo? Esse Mudra Cósmico, o que vocês devem fazer com as suas mãos? Aqui embaixo, nós temos Mestre Dogen e Mestre Keizan. Mas enfim, observe as mãos. Esse é o Buda da Meditação. Então, tente fazer isso com as suas mãos. Eu vou orientar você a fazer isso. Então, sobre o seu colo, a mão direita, e o dorso dos dedos da mão esquerda, tocam as juntas da mão direita. É assim, ó. Mão direita embaixo, o dorso dos dedos da mão esquerda, tocam as juntas da mão direita, e os polegares tocam bem suavemente. Aí você pousa no seu colo. Pousa. Os polegares geralmente ficam na altura do umbigo, e a parte de baixo das mãos, quatro dedos abaixo do umbigo. Será que você consegue fazer isso agora? Vamos tentar? Então, vamos lá. Alinha a coluna. Coluna ereta. Cervical reta. Você não cai. Os olhos aqui pousam. E sua mão está pousada no colo com esse mudra cósmico. Então, fique um pouquinho assim. Perceba seu corpo, a sua respiração, nessa posição. Perceba a sua respiração, né? O ar quando entra na inspiração, a expansão do seu abdômen, a expansão do seu tórax. Observe isso. Inspirar. A expansão. O ar entrando. E o expirar, a contração. Fechando, né? A barriga entrando, o abdômen. As costelas se fecham. Entram. Esvaziando o pulmão. Aí, de novo, você inspira. Observe um pouquinho o seu corpo. Coluna ereta. Mudra. Os olhos pousados, entreabertos. Consciência na sua inspiração e na sua expiração. Todos os sons, silêncios, pensamentos, observa, mas foque na sua respiração. Traga tudo isso junto. E aí, de novo, eu vou fazer tudo isso junto com o seu corpo. E aí, de novo, eu vou fazer tudo isso junto com o seu corpo. E aí, de novo, eu vou fazer tudo isso junto com o seu corpo. E aí, de novo, eu vou fazer tudo isso junto com o seu corpo. E aí, de novo, eu vou fazer tudo isso junto com o seu corpo. E aí, de novo, eu vou fazer tudo isso junto com o seu corpo. E aí, de novo, eu vou fazer tudo isso junto com o seu corpo. E aí, de novo, eu vou fazer tudo isso junto com o seu corpo. E aí, de novo, eu vou fazer tudo isso junto com o seu corpo. E aí, de novo, eu vou fazer tudo isso junto com o seu corpo. A imagem não travou, eu estou imóvel, inspirando e expirando com tudo que existe. Faça isso, um minuto, dois minutos, três minutos por dia. Perceba o ar fresco entrando pelas narinas e o ar mais aquecido quando sai das narinas. Os pensamentos vêm, os pensamentos vão. Aí você pode juntar as mãos palma com palma e faz uma reverência. Nós ficamos poucos segundos em presença. Se você quiser experimentar mais, domingo às 11 horas no Facebook do Zen do Brasil tem Genzo Sensei que explica esse Zazen com mais detalhes. Você tem a monja Zen Tio Sensei há seis horas no YouTube do Zen do Brasil. Todos os dias. Eu acho que é no YouTube, ou no YouTube ou no Facebook. Então no nosso site você tem muitas inúmeras oportunidades para conhecer o Zazen. O Zazen, a prática que nós fizemos agora, o menor tempo é 20 minutos. Fazemos 30, em retiros fazemos 40. É você com você mesmo, com você mesma. Então tente fazer isso, mas comece devagar. Crie esse hábito de sentar e estar presente com tudo que existe. Começamos assim o nosso encontro de hoje. Eu vou trazer um texto, chama-se Mundo, Vasto Mundo. Começa assim. A rotina pesa em seus ombros? Como pode pesar se a rotina é você? Se está em você, em cada célula de seu corpo, da sua mente? Vou repetir. A rotina pesa em seus ombros? Como pode pesar se ela é você? Se está em você, em cada célula de seu corpo e de sua mente? A rotina não é um personagem que você convida para entrar pela porta da frente da sua casa ou dormir com você na cama e acordar com ela. Viver com ela, dormir com ela, acordar com ela. Não. A rotina é você. É a sua mente. A rotina não é algo que as pessoas carregam separadas de suas vidas. É a própria vida. Vida é movimento. Vida é transformação. Nada jamais se repete. Nada jamais se repete. Estão vindo? Será que você sabe mesmo o que vai lhe acontecer hoje? Você sabe? Você se programa. Tem agenda. Tem seus objetivos. Somos assim, não somos? Mas você garante o que vai acontecer? No próximo minuto. Será que não está criando a ideia de rotina para sufocar o medo da incerteza? Olha que interessante. Será que você sabe mesmo o que vai acontecer? Será que não está criando a ideia de rotina para sufocar o medo da incerteza? Pense nisso. Mas, mesmo esse medo é também uma outra ideia. Vocês estão ouvindo aqui? Meu cachorrinho. Ele está incomodado com um barulho lá fora. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas, mesmo esse medo é também uma outra ideia. E assim vamos. Pulando de ideia em ideia. Tapando os buracos deixados por uma com os remendos da outra. Olha que incrível. E assim vamos pulando de ideia para ideia. De ideia em ideia. Tapando os buracos deixados por uma com os remendos da outra. Olha que loucura. Na verdade, somos apenas ideias. Observe em plena atenção o momento presente. Instale-se nele. Esteja. Seja uma presença. Passado e presente são quimeras. Um ônibus cheio é um caleidoscópio de vidas em profusão de corpos, gestos, olhares, odores, cores. E hoje eu diria máscaras. Medo. A luz que liga tudo e todos. O ar respirado em comum. As ondas sonoras que nos envolvem. O ronco do motor. O espetáculo intenso de ser. essa é a presença. Essa é a presença. É o presente. mas nós vivemos tropeçando nas ideias e ainda nas expectativas. nos ruídos, nos movimentos e brigamos com tudo que vem. Não aceitando. Como eu lido com isso? Esteja presente e a respiração consciente. Essa prática que nós fizemos ajuda muito. É um bom remédio para que nós possamos chegar. eu gosto de dizer aterrissar. Pousar do jeito que estamos no momento presente. Assim, experimente hoje tudo o que você for fazer ao se levantar, ao lavar o rosto, ao escovar os dentes, ao tomar o banho, ao fazer seu desjezum, tomar seu café, seu chá, comer o seu pãozinho, conversar com as pessoas, ir ao seu trabalho, tomar um ônibus ou ir de carro. Cada movimento traga a sua mente presente e veja que cada circunstância tem uma complexidade enorme. E flua, tente fluir nessas circunstâncias e presente. Estando presente, a sua resposta a tudo ao seu redor será uma resposta adequada. Descubra, nada se repete, cada momento é novo. São os ensinamentos de chá que é a monípuda. E a meditação, o Zazen, a prática Zazen nos ajuda a isso. Eu convido você, se você pratica Zazen, né, ou está conduzindo um retiro agora, sábado, dia 14, o Zazen cai, de um dia, começa, possivelmente, entre 8h30, 8h30, né, e vai até umas 5h, com intervalos que dá pra você descansar. Se você quiser estar junto, venha ficar conosco. É importante, coluna ereta, inspiração e expiração conscientes. Esteja presente com você mesmo, com você mesma. e perceberá que você não está só, nunca esteve só. Você é o todo manifesto. Você é o cosmos manifesto neste tempo que também não tempo. Fique bem, fique tranquilo, fique tranquila, aprecie a sua vida. Esse é o conselho que nós sempre damos. não há inimigos, há ideias, e essas ideias precisam ser desconstruídas para vivermos o novo que é a cada segundo. Cuide-se bem, esteja presente. Um excelente dia. Até nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.